ok bom dia boa tarde boa madrugada boa noite boa manhã para vocês incríveis sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui do canal hoje vou testar essa skin aqui vocês podem ver é uma skin a primeira atualização que chegou esse ano aqui a banana galáxia interessante né é muito raro é uma skin que eu achei legal para falar a verdade porque não né porque não vamos que vamos que já já vai começar a próxima partidinha aqui com vocês incríveis vai arrumei só mais uma partidinha aqui ó que eu já sou mentira que a primeira parte deu sua banana ah não o sorte que o banana está me dando obrigado vamos lá sentir o gostinho da vitória de novo novamente amig 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.